Vai, jamais, não tem como ser ela. Débora da Rua da Frente, nem vende. Cleidinha, Cleidinha da Coab, não tem como, gente. Quem será a amante de Lindomar? Jéssica. Jéssica. Oi. Cidilane me alertou sobre esses produtos aqui. Parece que é tudo de origem duvidosa. Cuidado, não usa, tá? Eu não vou usar mais, porque meu rosto é meu maior patrimônio. Patrimônio de centavos, né? Gente, falou a corna que foi trocada por Madame M. Pelo amor de Deus, Jéssica, se situa. Cara, para de usar minha desgraça contra mim, cara. Isso magoa, sabia? Cuidado que eu sou perigosa. Eu sei. Ferdinando, eu preciso descobrir, cara. Amante dele é uma poeta. Ela escreve cartas assim. Quero te encontrar entrelaçado Nos lençóis amarrotados No luar enluarado Numa lagoa Com temperatura congelado Sobreluardo enluarado da aurora boreal. Um negócio assim, gente. Gente... A gente sabe o que tá parecendo? A Dona Jean escrevendo pros novinhos, sabe isso? Será que é minha mãe? Gente, será que? Não. Verdade Secreta 3? Com Dona Jo? Olha, mas se bem que Lindomar deu aquele negócio pra ela, né? O aspirador. E você ficou com o quê? Com chifres. Não, mas não tem como. Não tem como ser minha mãe, cara. Porque mães não transam, tá? Jéssica. Jéssica, meu amor. Agora você vai precisar ser forte. O quê? Jéssica. Desembucha! Fala! É uma coisa assim que tá dentro de mim. Eu não tenho índole pra fofoca, gente. Como é que eu vou guardar isso? Eu tô perdendo a paz. Eu tô perdendo o sono. Eu não consigo entregar minhas cartas. Então não guarda mais a fofoca pela metade. Conte inteira. Eu descobri quem é a Madame M. É alguém que eu conheço. Muito, Jéssica. Foi a pessoa que te botou no mundo. Me botou no mundo? Minha parteira. Não, não é a parteira. É a sua mãe, Dona Jo. Pois é, Jéssica. Não caia para trás. Faça como eu. Entre no ovo, saia. Você está toda chocada. Não. Não, não, não. Não tem como ser minha mãe. Impossível. É, mas é possível sem ela. Não, não é possível. Mães não transam. Prova. Agora eu quero ver você prová-lo. Prova. 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 A maior prova é a cara do Lindomar que eu encontrei agora. Tá estampado na força dele. Não consegue nem esconder. Agora, se você quiser ler essa carta, lê. Lê pra plateia. Lê em voz alta. Vai. O amor é a chama que não pode se apagar. E é assim que a gente aquece a nossa cama na laje. Ficinado, Madame M. Cara... Não, isso é muita coincidência, cara. Muita coincidência? Isso é coincidência. Isso é coincidência. Quer ver a coincidência? Aqui a coincidência, ó. Dona Jo, cama na laje. Aqui. E não teve nem o trabalho de disfarçar. Uma falta de criatividade copiou tudinho que tá aqui no livro dela. Ponto e vírgula até. Ela é louca, Dona Jo, né? Tipo assim, ela é autoplagiadora. Não, gente. Né, gente? Ela tá praticamente em laços de família, só que é o contrário. A vingança de Dona Helena. Sabe o que é mais absurdo? Os dois, aqui na sala, cara a cara, na frente de todo mundo. Que nojo! Não, gente. Dona Jo, praticamente bonitinha, mas ordinária, né? Eu vou lá tirar esse alívio, tá? Vai. Se eu te dá licença. Isso não pode ser. Muito doida. Sabe o que eu acho? Eu não tenho estômago pra ver uma coisa dessa, mãe e filha brigando dessa forma. Eu vou me afundar no meu trabalho e é isso. Obrigado por tudo, Ferdinando. O que que você tá falando, Furunco? O que que você tá falando? Você não conseguiu fazer entrega? Ô, Furunco, você se vira porque eu fiquei escrevendo essas cartinhas. Agora você vai ter que entregar. O problema é teu. Depois eu falo com você. Depois eu falo com você, tia. Peraí. Então? Oi. É você, Madame M? Eu não. Você, Madame M? Eu? É. Eu? É você. É você. Eu não. Você tá concluindo isso com os teus neurôniozinhos que não valem nada uma mixaria que você tem na tua cabeça. Tem razão, eu tô... Não, peraí. Você não vai me enganar dessa vez. Você é a Madame M e eu vou falar pra todo mundo que você tava armando essa falcatruz. Não, calma. Calma, homem de Deus. Cadê a felicidade desse coração? Para. Tem uma proposta irrecusável pra você, cara. Ah. Me diz uma coisa. Você imita em nota fiscal? Não. Tem ficha na polícia? Não. Você declara imposto de renda? Não, mas é porque eu não baixei o aplicativo. Tá ótimo. É isso, perfeito. Você é a pessoa que eu tô precisando pra trabalhar comigo, pra fazer umas entregas, inclusive alavancar a sua empresa de entregas, o Reginex. Para com isso, Cidilane. Você para com isso, porque eu não vou esquecer, entendeu, o sofrimento que você está causando na minha família com essa história aí de Madame M, essa coisa assombrosa. 5% do lucro. 5%. Jamais. 2,5%. Nunca. 1% e eu só vou diminuir mais e pegar ou largar. Só falar o endereço. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.